As vezes, você me trai Me sinto só, tão sozinho Sou Anunnaki, de um mundo distante É o que eu sou As vezes, sonhos bons Minha estrela, vim de lá Seja o que for Seja onde for Somos um As vezes, você só necessita De um lugar Mesmo ausente Me instalar De um lugar Que eu possa voltar Pra mim Me traz de volta Simplesmente Temo que você Me machuca De um jeito que eu não possa me curar As vezes Eu não sei o que fazer O que fazer Sei lá Sei lá Sei lá Anunnaki É o que eu sou Sou Anunnaki Sou Anunnaki Existe algo bem maior Minha estrela As vezes As vezes As vezes As vezes As 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 Com As 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL